Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada pra comparar, para poder me explicar Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu, nem as estrelas Nem mesmo o mar E o infinito não é